É óbvio que pelas redes sociais eu soube da nova operação Lesa Pátria e das inúmeras prisões de presos políticos do 8 de janeiro. Eu faço questão de frisar que são presos políticos porque são vítimas de um sistema persecutório, um tribunal que julgou sem o foro correto. A gente sabe, a gente tem denunciado isso desde o 8 de janeiro de 2023, mas para não deixar de comentar esse assunto tão bárbaro, eu vou ler um texto escrito pela jornalista gaúcha Ana Maria Semim, que está cobrindo também essa questão dos presos do 8 de janeiro e assim como eu entrevistou dezenas deles, para a gente entender o nível da crueldade que está sendo feita no Brasil com a conivência de muitos políticos. O texto começa assim. São pessoas sem antecedentes criminais que foram à Brasília participar de uma manifestação pública contra esse atual governo. Na Praça dos Três Poderes ocorreu um bombardeio aéreo, além de tiros, e os idosos se refugiaram em prédios da República. No entendimento do STF, bastava estar num dos prédios no final da tarde para ser considerado vândalo. Detalhe, quem depredou o fez mais cedo e não esperou a ação da polícia. Nós sabemos que até hoje não foram presos nenhum dos black blocs que estão registrados nas imagens flagradas pelas câmeras de segurança da Câmara, do Senado, do próprio Palácio do Planalto e do STF. Os vândalos, de verdade, os black blocs, que não sabemos a serviço de quem estavam atuando, estão livres, leves e soltos. Esses idosos e tantos outros, e pessoas de outras idades também, já estiveram presos sem terem cometido crime algum, apenas por terem entrado num prédio público. Não há nenhuma prova contra nenhum dos presos políticos de que eles, de fato, vandalizaram. Eles são acusados de outros crimes. São acusados de tentativa de golpe de Estado, essa baboseira toda. Vai seguindo o texto aqui da Ana Maria Simim. Na visão do judiciário, eles cometeram crimes multitudinários. Explicando, se eu estivesse num supermercado na hora em que um louco entrar e metralhar, com o detalhe, sem mortos no caso do 8 de janeiro, sem armas. Os manifestantes patriotas usavam bandeiras sem mastro e bíblias. Mas se eu estivesse num supermercado na hora em que um louco entrasse e metralhasse, eu seria culpada no tal do crime multitudinário. Prender pessoas por opinião não está previsto em nossa legislação. E ela termina com uma pergunta. Cadê o Senado? E eu acrescento. Cadê o senador Rodrigo Pacheco? Faz anos já que nós estamos cobrando uma ação do presidente do Senado para que coloque em votação pedidos de impeachment de ministros do STF que não respeitam a Constituição, cometem atos antidemocráticos, atacam as instituições, para usar os termos que eles usam nas acusações levianas contra pessoas inocentes. Quando eles cometem atos antidemocráticos e não respeitam a Constituição e, portanto, atacam as instituições, eles precisam ser julgados pelo foro competente. E o foro competente para julgar ministros do STF é o Senado. Assim diz a nossa Constituição. Então, cadê o senador Rodrigo Pacheco, que é também pela Constituição o responsável por colocar em votação pedidos de impeachment de ministros do STF? Essa tem que ser a pergunta hoje e todos os dias lá no Senado, pelos senadores que nos representam ou não nos representam, ou foram eleitos para representar interesses políticos diversos. Precisamos fazer essa mobilização. Não podemos desanimar, continuar fazendo essa mobilização para que Rodrigo Pacheco deixe de ser omisso e conivente com o sistema persecutório, com o sistema de vingança implantado nesse Brasil de Lula 3. Em relação à Câmara dos Deputados, pressão total todo santo dia para que se vote o projeto de anistia aos presos políticos do Brasil. Porque, além de todos esses do 8 de janeiro, tem os do dia 9 de janeiro. A maior parte deles é do dia 9, foram presos na frente do QG do Exército, naquele acampamento, sem sequer provarem que eles tinham estado na véspera na Praça dos Três Poderes ou entrado em prédios públicos apenas por acamparem, por fazerem uma manifestação pacífica em frente a um quartel do Exército, foram presos. E tem também todos os presos e exilados políticos dessas operações lesa pátria e de perseguições anteriores, jornalistas, inclusive. A gente vem denunciando também isso há muito tempo. Então, eu peço que não desistam de pressionar os nossos representantes se a gente preza pela Constituição, pelo respeito às leis, é sobre o Congresso que a gente precisa fazer pressão. Em breve, esse negócio todo do arroz braz aí, o Guzo definiu bem. Coisa de ditadura, de terceiro mundo, né? E eu acho que o governo tentou matar três coelhos com uma cajadada só. Fazer propaganda com arroz tio ladrão da tia Janja, ou seja, fazer politicagem. Obviamente, favorecer os comparsas gringos, as ditaduras comunistas e os regimes, envolvendo também, provavelmente, corrupção no meio. Mas tem um terceiro item que, como não foi mencionado ainda, eu quero te dar a oportunidade de analisar. Se eu estou ficando paranoico demais ou não, deputado. O Rio Grande do Sul tem um agronegócio muito pujante, sofreu muito com a calamidade, claro. E aí, vai lá o governo e quer colocar, com o selo dele, um arroz à venda muito abaixo do preço de mercado. numa área que não foi tão afetada, porque o senhor já disse, 75%, 85% da safra já colhida. Então, a pergunta que eu faço, deputado, o senhor acha que pode ter também a intenção de prejudicar ainda mais o agronegócio que o PT considera meio fascista? Deixa eu começar pelo início, Rodrigo. Excelente pergunta. Sempre satisfação te encontrar. Pelo início. Parece mesmo coisa de ditadura, e, na verdade, não só parece como é. Parece... é muito semelhante ao que Cuba faz com a libreta. O cidadão vai lá, ele tem uma ração, que é isso que tem, não dá para o mês inteiro. Vai com uma libreta, que é um caderninho com tantos gramas que ele pode pegar de cada produto, no armazém estatal, que é tipo a Conab mesmo, que é presidida pelo Edgar Preto. E aí, lá, ele retira a ração a que ele tem direito durante as duas semanas agora, porque antigamente dava para o mês. Hoje não dá para duas semanas. E aí, o resto ele tira por... o que eles chamam de propina, que não é no nosso idioma ou a mesma palavra, né, propina seria a gorjeta que ganha daqui e dali, ou bicos que fazem no dia a dia. Então, sim, é coisa de ditadura, não parece. É isso que a gente está enfrentando hoje no Brasil. Quanto à questão do ataque ao agro, assim, é difícil de acreditar, porque eu gosto de... é um ensinamento até bíblico, né, você sempre pensar nas melhores intenções das pessoas. Mas a perversidade é tão grande de Lula e do PT, a psicopatia dessa gente é tão latente, sabe, que num período de calamidade, que eu tentei, vocês devem ter percebido, eu me segurei para não falar, para não fazer oposição, e ainda tenho sido muito brando perto do que está acontecendo. Eu sou presidente de uma comissão externa que tem todos os deputados do Rio Grande do Sul, do PSOL ao Novo, do PT ao PL, sabe, a gente tem que se unir nesse momento para trabalhar, mas é difícil não perceber o quanto, pelo menos por omissão, estão dolosamente prejudicando o Rio Grande do Sul. E nesse caso, é por ação, né, é por ação, porque no momento que você... Uma pessoa honesta diz o seguinte, quem sabe foi, né, tentando interpretar tudo da melhor maneira, foi tudo de boa fé, quem sabe foi realmente para botar arroz na mesa do mais pobre, fizeram isso sem intenção eleitoral, foi algo que realmente foi pensado para ajudar a população brasileira, em especial a Gaúcha. No momento que todos os produtores de arroz, sem exceção, tem um que defende isso. No momento que todos os partidos políticos estão se manifestando, eu falo aqui, todos, porque eu ouvi parabenizados do PT, e inclusive membros do MST se queixando, tá? Por quê? Porque o MST também vende arroz. Aliás, o MST, Rodrigo, não era o movimento que era capaz de fornecer arroz para o Brasil todo consumir, não era essa a lorota que um dia nos contaram? Vocês lembram dessa história? Porque o Brasil podia ser alto o suficiente de arroz do MST. Bom, mas nem eles gostaram dessa ideia. Sabe por quê? Porque eles também vendem arroz. O preço do arroz deles também vai cair com esse dumping do arroz chinês e asiático, ou seja, lá de onde venha. Então, no fundo, o que a gente está vendo aqui é assim, eleição acima de tudo, né? A vontade realmente era de trazer esse arroz, pelo que se percebe, para a questão eleitoral. E eu não duvido, Rodrigo, não queria levantar essa hipótese, mas você pode estar muito certo, eu não queria ter que admitir que você pode estar muito certo, de que há sim uma intencionalidade para prejudicar o nosso produtor, o nosso agro do Rio Grande do Sul, que é quase todo ele, quase 100% contra o PT e o Lula, porque ali não tem vagabundo. Você já ouviu falar de algum ministro da Suprema Corte de qualquer outro país do mundo que não seja o Brasil? Você já viu alguma matéria sobre algum ministro da Suprema Corte cometendo atos degradantes ou contra a Constituição ou soltando criminosos, traficantes? Não. Essa é uma peculiaridade do Brasil. E esses ministros da Suprema Corte não se tornam famosos apenas na imprensa brasileira. Eles são internacionalmente conhecidos por serem favoráveis a corruptos. E dessa vez eu não vou nem falar do Alexandre de Moraes, que acabou de prender 200 pessoas inocentes. Eu vou falar do advogado do Lula, aquele que iniciou o inquérito das fake news por conta própria. Aquele que acabou de viajar gastando o seu dinheiro para pagar as diárias do seu segurança. Para ir aonde? Para ir em um show, parece, né? Alguma coisa que ele foi. Um show, um evento. Ele foi em um evento e gastou o seu dinheiro para pagar o segurança dele. E eu me refiro ao nosso querido, iluminado ministro Dias Toffoli. Ou D. Stoffoli, já que agora ele saiu na imprensa americana de grande circulação, que é o Financial Times. Ele é reconhecido como, diz a matéria, o título, a manchete, o juiz por trás da mobilização do movimento para enterrar a força-tarefa contra a corrupção na América Latina. A maior esquema de corrupção, né? Da América Latina. Ele é o juiz que acabou com a Lava Jato. Quem está falando isso é o Financial Times. Não sou eu. E vamos para a parte da matéria que interessa. Olha só. Aqui fala um pouco sobre a reunião que teve entre o Luiz Inácio Lula da Silva e duas pessoas que foram delatadas, que delataram, que falaram que deram dinheiro corrupto, né? Que deram propina. Aí está falando aqui, ó. Sentado de cada lado do presidente, na reunião de maio em Brasília estava Juesley e Wesley Batista, os irmãos bilionários atrás do frigorífico JBS que tinham admitido pagar propinas multimilionárias em dólares durante a Lava Jato, né? O esquema de corrupção. Para muitos, o seu retorno público é uma forma de mostrar a forma de mostrar como o legado da Lava Jato está sendo deletada com o retorno do Lula ano passado nasceu no seu terceiro mandato. Não consecutivo. Pegando a última parte. Muito do trabalho para desmantelar os resultados da investigação que recuperou bilhões de dólares para as empresas das empresas envolvidas aconteceu na mão desse ministro da Justiça, ministro da Suprema Corte, o José Antônio Dias Toffoli. Um antigo advogado do partido do PT, Toffoli, ao longo dos últimos anos, provocou a ira daqueles ativistas anti-corrupção em uma série de decisões controvérsias. No mês passado, o juiz anulou as decisões criminais contra a industrialista Marcelo Odebrecht, do conglomerado Odebrecht, uma figura central na investigação da Lava Jato, que em 2016 admitiu os crimes, incluindo propina, e terminou sendo preso. Então, meus amigos, quem está famoso agora no mundo é o Dias Toffoli. Nós temos dois ministros da Justiça, dois ministros do STF famosos. Um ditador, o Alexandre de Moraes, que já é conhecido no mundo inteiro pelas suas decisões ditatoriais, e o outro agora por ser o defensor da corrupção e a pessoa que acabou com a maior luta contra a corrupção na América Latina, o Dias Toffoli, que foi advogado do Lula, muito parecido com o Zanin. Esse é o legado que essas pessoas estão deixando. O que esses ministros não entenderam, eles estão cercados por puxar sacos, que impedem que eles percebam que o mundo os reconhece como péssimos ministros do STF, os piores que o Brasil já teve e vão entrar para a história como os piores, por serem ditadores ou por estarem sempre apoiando e defendendo corruptos e acabando com a luta contra a corrupção no Brasil. Então, Dias Toffoli, mais uma vez, se tornando internacionalmente, levando, né, a Suprema Corte Brasileira a ser notícia internacional no Financial Times. Acabou de voltar a dar uma viagem gastando dinheiro público e não vai deixar ninguém saber o que foi esse gasto, não. Só sei que se gastou 36 ou 35 mil reais para pagar diárias do seu segurança para ele fazer uma viagem pessoal, uma viagem para um evento pessoal, nada servindo a agenda de Estado ou da Suprema Corte, um evento pessoal ele gastou, ainda ficou no camarote lá, ah, ele foi ver a final do jogo, lembrei agora, ficou no camarote do empresário, inclusive. Que legal, né? É bom para esses ministros que só viajam na classe executiva, primeira classe, pagam seguranças para aí, o outro gastou 100 mil reais para levar os seguranças dele, não sei se foi o Barroso ou o Alexandre de Moraes, é uma loucura. Mas, ó, se encontrar com essas pessoas no aeroporto, nem olhe para eles, porque se você olhar para esses deuses, assim que você chegar aqui, você poderá ser preso, ter sua vida destruída, responder ao inquérito, buscar a pressão na sua casa, sua filha acordar com uma arma apontada na cabeça dela para retirar o tablet dela estudar e fazer suas tarefinhas. Porque esta é a democracia relativa que eles tanto batalharam para proteger. Olha, me desculpa, mas não tem cabimento uma coisa dessas. Sinceramente, não tem cabimento uma pessoa ter esse nível de inescrupulosidade, esse nível de perversidade de usar uma tragédia que acabou com a vida de milhares de pessoas, destruiu a casa de milhões e usar isso como plataforma política, assim, a Secov, ou a Secom, desculpa, do governo começou a lançar essas imagens agora. Você olha e pensa, nossa, que presidente maravilhoso, um presidente que está ali preocupado, tentando reconstruir a devastação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Olha o texto, o presidente Lula está no Rio Grande do Sul pela quarta vez depois das enchentes. o governo federal não mede esforços para reconstruir o Estado e devolver os lares aos gaúchos. Aí você olha esse olhar olhando assim para o futuro mais promissor, né? Olha isso aqui, gente. É um presidente maravilhoso, esse aqui, está lá pegando tijolo. Olha, ele pegou o tijolo mostrando que ele está trabalhando pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Só que o que ele não sabia é que tinha um pessoal filmando o que aconteceu ali. E quando você vê essa filmagem causa muita indignação. Dá uma olhada. Olha isso aqui, voltado ao começo. O presidente foi para os escombros de casas de famílias do Rio Grande do Sul devastadas para fazer uma sessão de fotos. Não é brincadeira. Está ele aqui, está o seu fotógrafo principal ali mandando as poses que ele deve ficar. Olha isso. O cara mandando a Câmara seguir falando exatamente o que ele deve fazer. Cara, isso é tão ridículo. Ali o Paulo Pimenta ao fundo, você pode ver o ministro que ele deu um pé na bunda porque estava de acordo com o Lula estragando a imagem dele. E como vocês sabem, essa tragédia do Rio Grande do Sul até agora foi o maior baque na aprovação do Lula porque ficou escancarada em competência do governo. O que o Lula faz? o Lula vai para lá para fazer uma sessão de fotos junto com o governador do estado. Olha lá, o fotógrafo mandando ele fazer as poses. você tem cabimento uma coisa dessa, cara? aí ele sobe nos escombros para tirar uma foto nos escombros. pode ter corpos de pessoas mortas aí debaixo desses escombros e o que ele faz? Ele sobe nos escombros para tirar uma foto. Literalmente transformando defunto em palanque político. Pega o tijolo, presidente. Pega o tijolo para a foto ficar boa. meu Deus do céu, esse povo não tem limite. agora ele vai pegar o tijolo. Olha lá, cara, esse povo não tem limite, cara. Meu Deus do céu, que desrespeito ao estado do Rio Grande de suas pessoas que perderam suas casas para terminar com chave de ouro. Ele chega lá de helicóptero e aí, querendo ou não, sempre tem algumas pessoas assim que ainda estão naquele calabouço ideológico que acreditam no Lula e algumas dessas pessoas apareceram lá para tentar conversar com o seu presidente. Olha a forma que o presidente tratou essas pessoas. Mais de 50 anos nesse bairro e agora queremos descer na nossa rua para cumprimentar o presidente que se disse é do povo e não pode ficar no meio do povo. Que pouca de uma vergonha é essa? Cadê o nosso prefeito? Cadê o nosso prefeito do município? Cadê? Isso é uma vergonha. Eu estou aqui com a minha sogra com câncer querendo ir lá dar um oi para o presidente. Nós queremos rever o nosso bairro de novo e nós fomos barados. Eles falam pela segurança do presidente que presidente é esse que se é o presidente do povo nós não podemos entrar. Eu só lembro que o Bolsonaro só andava se fosse no meio do povo e até hoje faz questão de andar no meio do povo. O outro foi eleito sem povo e quando aparece uma pessoa para falar com ele ela é impedida. Tem mais uma. Eu tenho casa lá embaixo. A minha casa, o meu terreno, eu comprei, eu paguei. Eu tenho o direito de entrar a hora que eu quiser. Minha senhora, muito provavelmente foi em cima dos escombros da sua casa que o Lula subiu para tirar foto para jogar nas redes sociais. E nada de ser barado por segurança aqui na frente, na estrada. Pouca de uma vergonha. O que foi dito para vocês que vocês não poderiam passar daqui mesmo sendo moradores? Que não pode entrar porque a segurança do presidente barou o povo. Que dia que o Bolsonaro ou sua segurança parou alguém para chegar perto dele. Nunca. Parabéns para você que fez o L. Meu Deus do céu. Cara, é muito inescrupuloso. E o resultado disso? Tudo isso para sair essa fotinha aqui. Tudo isso para todo mundo, para todo mundo. Opa, caramba. Tudo isso para sair uma fotinha bonitinha como essa aqui. Olha que fotinha bonitinha. Ele segurando o tijolo em cima do defunto dos gaúchos. É muita inescrupulosidade. É, pessoal. Agora o STF parte para cima de Tarciso de Freitas, o governador de São Paulo querendo explicações do governo e prazo de 10 dias. Veja. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo de 10 dias para que o governo de São Paulo se manifeste sob o programa Escola Cívico Militar. Essa decisão foi tomada na quinta-feira, dia 6, em resposta a uma ação movida pelo PSOL, que alega que o programa viola as funções constitucionais da Polícia Militar de São Paulo. O partido também argumenta que o financiamento de membros da PM por meio do orçamento da educação é inconstitucional. Após a resposta do governo paulista, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, e a Advocacia-Geral da União, a AGU, também deverão se pronunciar. A ação foi proposta pela deputada federal professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, o deputado estadual Carlos Gianzi, do PSOL de São Paulo, e o vereador de São Paulo, Celso Giananzi, do PSOL. O programa permite que o governo paulista adote o modelo cívico-militar de ensino em unidades das redes públicas estaduais e municipais. A gestão do programa será realizada em parceria entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Segurança Pública. As secretarias de Educação, tanto do Estado quanto dos municípios, serão responsáveis por identificar as instituições aptas para o programa, levando em consideração critérios como aprovação da comunidade escolar, índices de vulnerabilidade social dos estudantes, fluxo escolar, invasão e repetência, por exemplo, rendimento dos alunos, entre outros. Em cada escola do modelo cívico-militar, em pelo menos um policial militar selecionado através de um processo seletivo, atuará na administração escolar e na disciplina das unidades. O programa foi aprovado pelos deputados paulistas em 21 de maio. No texto do projeto, o governo afirma que o programa busca, entre outros objetivos, enfrentar o abandono escolar e melhorar a infraestrutura das escolas.